...legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Os requerimentos que... Eu vou verificar. Eu vou passar primeiro a presidência dos trabalhos para o deputado professor Clayton, para a votação de requerimento de minha autoria, do deputado Betão e da deputada Leninha. Peço que a senhora presidenta possa ler para nós os requerimentos. Perfeitamente, presidente. Requerimento de comissão 11.713 de 2022, requer que seja realizada a audiência pública para debater os motivos e as causas que levaram os docentes à deflagração da greve no dia 8 de março de 2022, na Universidade Estadual de Montes Claros e na Universidade Estadual de Minas Gerais. Requerimento de autoria da deputada Leninha, Beatriz Serqueira e deputado Betão. É esse o requerimento, presidente. Em votação dos requerimentos, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Requerimento de comissão 11.711 de 2022, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, André de Jesus e da deputada Leninha. E dos deputados André Quintão, Betão, Célio Citrossel, Charles Santos, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Elismar Prado, Eli Tarquini, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, Sábio Souza Cruz e Ulisses Gomes. As deputadas e os deputados requerem que seja encaminhada a governadoria do Estado, tido de providências para a efetivação da política de valorização dos servidores da Fundação João Pinheiro, com a regulamentação do artigo 5º da Lei nº 23.178, de 2018, que institui as carreiras do grupo de atividade de pesquisa e ensino em políticas públicas, poder executivo e da outras providências. O estabelecimento de novas tabelas salariais, tendo em vista a importância estratégica da instituição para o Estado de Minas Gerais e a necessidade de seu fortalecimento, bem como de seus servidores. Em votação, requerimento a deputada e os deputados que discordam, por favor, manifestem-se ao microfone ou pelo chat. Não havendo manifestação em contrário, o requerimento está aprovado. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Betão, vice-presidente dessa comissão, para a votação de requerimento de minha autoria. Perfeitamente. Deputada Beatriz Serqueira, eu vou dizer que de fazer a leitura dos requerimentos. Perfeitamente, presidente. Requerimento 11.736, requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Vespasiano e a Secretaria Municipal de Educação, medir de providências para que seja realizado o pagamento do rateio do Fundeb do ano de 2021 para todos os profissionais do quadro administrativo da rede municipal. Requerimento 11.755, que seja formulado o voto de congratulações com a quarta edição do BH Psyo Poético, em parceria com o Grupo de Literatura e Teatro Transa Poética, pela importância do evento que percorrerá importantes pontos culturais de Belo Horizonte, como o Mercado Central e a Casa da Floresta, cuja realização se dará no mês de março de 2022. Requerimento de comissão de número 11.756, voto de congratulações com o coletivo Arautos da Poesia pelo seu 13º aniversário, festejado em 13 de março de 2022, em evento dedicado ao centenário da Semana de Arte Moderna realizada no Museu do Ouro, na cidade histórica de Sabará. Requerimento de comissão 11.757, requer que seja formulado o voto de congratulações com a 36ª edição do Festival de Arte Contemporânea Psyo Poético pelo notório evento cultural de origem mineira, com difusão pelo país, tendo em vista o amplo reconhecimento da agenda cultural com atividades que ocorrerão no mês de março de 2022. Requerimento de voto de congratulações com a prefeita Marília Campos pelo anúncio da proposta que será encaminhada à Câmara Municipal de Contagem para a recomposição dos salários dos trabalhadores em educação em 38,062%, beneficiando o pessoal do magistério, do quadro administrativo da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação de Ensino de Contagem, tanto servidores efetivos quanto os contratados, aposentados e pensionistas. É o requerimento 11.758. Requerimento de comissão 11.759, requer que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para a instalação no município de Ouro Fino do campus avançado da Universidade Federal de Alfenas para oferta de cursos de graduação em farmácia e odontologia. Vale ressaltar que essa é uma demanda dos cidadãos que conta com o apoio da Câmara de Vereadores do município. Requerimento 11.763, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Divinópolis pedido de providências para que a oferta do transporte escolar do município seja ajustada ao horário de aula dos alunos matriculados no ensino médio que residem na zona rural, visto que o horário de saída do transporte escolar tem possibilitado aos alunos de frequentarem o sexto horário exigido pela grade curricular determinada pela Lei Federal 13.415, de 2017. Requerimento 11.764, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para pagamento do rateio dos saldos de recursos do Fundeb, referente ao exercício de 2021, para os profissionais da educação, que estão lotados em exercício na superintendência, as regionais de ensino e órgão central, bem como profissionais da Fundação Helena Antipof e Colégio Tiradentes, visto que tais servidores foram excluídos do rateio do Fundeb por meio do Decreto 48.325. Requerimento de Comissão 11.765, que seja regularizado em caráter de urgência o pagamento da remuneração mensal, do vale-transporte, das demais verbas trabalhistas devidas aos trabalhadores que atuam nas escolas estaduais que estão sob a gestão do projeto somar do governo do Estado e que foram contratados pela Associação do Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, tendo em vista os inúmeros relatos de irregularidades trabalhistas, como a ausência de quitação dos salários mensais, encargos salariais legais, falta de assinatura da carteira de trabalho dos trabalhadores, bem como outros problemas de natureza grave, como a ausência de formação dos trabalhadores pela empresa contratante, má gestão, falta de organização na contratação de profissionais e contratação de profissionais não capacitados, entre outros. Requerimento de comissão 11.784, seja realizada audiência pública para debater o cumprimento dos termos de acordo de greve firmados entre o governo do Estado e a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais e a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Duni Montes e a Dueng. Requerimento 11.785, seja encaminhada à governadoria do Estado pedir de providências para que sejam reajustados salários dos servidores ocupantes, os cargos de gestão em ciência e tecnologia, vinculados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, tendo em vista as perdas inflacionárias impostas e como forma de valorização desses servidores públicos visando o fortalecimento da ciência e pesquisa no Estado. E o último requerimento, presidente, de 11.754, seja realizada audiência pública para debater o conteúdo do ensino da história, da religião e do ensino religioso, como referência no papel das divindades femininas nas diversas denominações religiosas e na representação das mulheres de acordo com a Bíblia. Então, esses os requerimentos, presidente. Ok. Nós vamos votar os requerimentos em bloco. Pergunto se algum deputado gostaria de destacar algum desses requerimentos, deputado ou deputada. Se não, os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo à presidência, deputada Beatriz Sertino. Obrigada, presidente. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, que tem como objetivo debater a campanha da Fraternidade 2022, cujo tema é Fraternidade e Educação e cujo lema é Fale com Sabedoria e Ensina com Amor. É um requerimento de autor aprovado pela Comissão de Educação e a de autoria dos deputados, professor Cleiton e a deputada Leninha. Antes, porém, de passar a presidência dos trabalhos aos autores do requerimento e também poder ouvir cada convidado e convidada, aqui presente para essa audiência, eu gostaria de convidar a Fátima Silva, que é da Direção Executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e ela é da Direção Executiva da Internacional da Educação para a América Latina, que nos visita neste dia 16 de março, que é um dia nacional de mobilização da educação, agradecer a visita da Internacional da Educação aqui na Comissão de Educação e passar para uma saudação. Eu também quero registrar a presença e já convidá-la para a audiência da próxima semana, a Marilda de Abreu, que está aqui, é da direção executiva da CNT, podia sentar conosco e fazer parte da mesa, Marilda, convidá-la a compor aqui conosco. Fátima, eu gostaria de agradecê-la pela gentileza da presença aqui, de estar conosco aqui na Comissão de Educação e te passo para a sua saudação. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira, para nós da CNT e da Internacional da Educação, que é uma honra poder estar presente nessa comissão, desse importante parlamento da nossa unidade federativa do país. E nesse dia 16, quando o Brasil todo está passando por uma mobilização em defesa da educação pública. Tão oportuno também o tema que vai ser discutido aqui nessa comissão. Enquanto todos estão voltando os olhares para a educação, e no caso a campanha da fraternidade da Igreja Católica, que é pela segunda vez que discute o tema da educação. E nesse sentido, agradecer a deputada Leninha e o deputado professor Cleiton por essa iniciativa, que nós entendemos ser de suma importância. Também fazemos questão de registrar o trabalho dessa comissão aqui, presidida no dia de hoje pelo deputado Betão, mas que tem a presidência da professora Beatriz Serqueira. O mundo todo no campo educacional vinha enfrentando, antes da pandemia, um processo de comercialização e mercantilização da educação. A questão da inteligência emocional, das plataformas digitais e uma tentativa da substituição dos espaços escolares, tanto de ensino médio, das séries iniciais e do ensino superior para uma virtualidade. E muitos defendendo que bastaria as plataformas e um bom programa nos computadores, nos tablets, que os governos, enfim, que a gestão pública poderia reduzir os seus custos, os seus investimentos em educação e também a própria segurança dos alunos, de forma que eles poderiam aprender nas suas casas, nas seguranças do seu lar, e todo o processo educacional pudesse assim ser feito. Bem, o ano final de 2019 foi descoberto o vírus que aqui chegou e nós entramos em uma pandemia desde 2020. E do dia para a noite, a virtualidade foi colocada no processo educacional. Uma virtualidade em que os educadores não estavam preparados do dia para a noite para ser colocado na virtualidade, tão pouco os estudantes e os pais dos nossos estudantes. E também ficou comprovado que essa tese de que a inteligência artificial, que a virtualidade pudesse substituir o presencial, foi colocada por terra. E os educadores, não só do Brasil, mas da América Latina e do mundo todo, com formas diferentes, se superaram. Deram-se de tudo. E também os pais, nessa angústia, fizeram com que mantivesse o vínculo escolar nesse período que nós consideramos que foi uma educação de emergência. Nós estamos caminhando para um processo endêmico. A pandemia ainda não terminou, lamentavelmente. Mas a cura do mal chegou. E a cura desse mal chegou através da vacina. Aqui no Brasil, nós tivemos uma condução um tanto desastrosa da pandemia, que resulta que somos o país que mais tempo fechou as unidades escolares no mundo, enquanto o continente, a América Latina foi o que mais fechou as escolas. Mas nós temos que recuperar esse período. E recuperar esse período é pensar um agora, recuperando o pedagógico, desse processo dos nossos estudantes, que não tiveram acesso à virtualidade, em função das condições socioeconômicas, e também em questão da internet. E nós temos que fazer uma busca ativa dos estudantes que desapareceram do processo educacional. E os nossos estudantes, que quase 50% não compareceram, é para fazer o Enem. Então, são desafios presentes hoje que nós temos que superar. E daí não combina com a atitude, deputada Beatriz, do governo aqui do Estado. Nós estamos em uma greve aqui coordenada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado, o Sindicute. E essa greve é para que se cumpra uma lei federal aprovada há mais de 10 anos, que concede o reajuste do piso salarial para o grupo magistério e para os profissionais da educação. E que, em função do custo aluno, é um percentual de 33%. No Brasil todo, tem um processo de negociação. Aqui não houve esse processo de negociação com o Executivo, que leva hoje a categoria a estar em greve. Nós temos desafios que não nos permitem que a gente feche mais as escolas e, por um processo de negociação, as nossas crianças, os nossos jovens têm que ficar em casa. Agora, a responsabilidade de isso estar acontecendo é totalmente do Poder Executivo. E, na era da informação tão rápida, onde as relações de sentar na mesa é substituídas pelos twitters, pelas redes sociais, eu fiquei sabendo há pouco que um twitter do governador foi no sentido de que vai punir quem estiver participando do movimento. A atitude de um governo sério é de fazer com que o movimento não aconteça, mas não por repressão, mas por ter diálogo. Nesse sentido, eu quero dizer e reafirmar a justa reivindicação dos trabalhadores de educação aqui desse Estado. Vou citar exemplos. Eu sou de Mato Grosso do Sul, eu sempre digo onde eu vou, eu não nasci sumatogrossense, eu me tornei sumatogrossense. Lá o piso salarial do grupo magistério é por 20 horas e a base é o ensino médio. E, num processo de negociação, nós vamos chegar em 24 com um salário, com base, hoje é 90%, mas nós vamos chegar a um salário mínimo, como também a capital. Brasil afora não está sendo fácil cumprir os 33%, mas já temos governos que cumpriu integralmente e, onde não cumpriu, está aberto um processo de diálogo e até mesmo de negociação com sindicatos, parcelando no sentido de cumprir a lei. E é isso que a gente espera, é do governo do Estado, que o aqui não aconteceu e o TJ está intermediando. Não há radicalização por parte dos trabalhadores de educação aqui de Minas Gerais com a decretação da greve. A gente questiona por que deixar chegar a este ponto quando a gente tem muitas coisas para resolver. Queremos que a Assembleia Legislativa e que essa comissão, e todos os seus membros que compõem, continuem mantendo essa postura de apostar no diálogo, de intermediar o mesmo trabalho que vocês têm feito aqui. porque nós acompanhamos essa comissão e aqui nesse Estado, nessa Casa, não foi aprovada nenhuma medida que seja de mercantilização, que seja de privatização da educação pública. Todos os entes e todos os espaços de poder têm que trabalhar no sentido de que a gente possa recuperar, valorizar a educação pública e que nós possamos ofertar o melhor para os homens, as mulheres, os jovens e as crianças desse Estado. Com votos de um bom trabalho, de que a situação seja de imediato resolvido, atendendo a reivindicação dos trabalhadores desse Estado e atendendo também a reivindicação dessa população. Nós da CNTAE estaremos acompanhando todo o processo de negociação e esperamos o mais breve possível a resolução deste conflito. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Fátima Silva, que é da Internacional de Educação para a América Latina e da Direção Executiva da CNTE, que está aqui conosco. Então, agradecemos, cumprimentamos os profissionais da educação que, em greve desde o dia 9 de março, fazem neste momento uma assembleia na parte externa aqui da Assembleia Legislativa. Então, deixamos o nosso registro de apoio já votado por esta comissão na semana passada, manifestação de apoio à categoria. E vamos agora, então, agradecer também à professora Marilda de Abreu, que também é da Direção Executiva da CNTE, que está aqui conosco. Eu sei, Fátima, que vocês têm agora compromisso lá na Assembleia. Muito obrigada, fique à vontade. Vou passar agora aos nossos... Primeiro, passar à presidência dos trabalhos. Esse é um requerimento de autoria, essa audiência é um requerimento de autoria da deputada Leninha e do deputado professor Clayton. E, nesse sentido, nós vamos... Eu vou passar à presidência dos trabalhos para a deputada Leninha, que, junto com o professor Clayton, aí conduzirão esta audiência pública. Então, a todos os nossos convidados e convidadas, quem acompanha os trabalhos da nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em especial hoje, a todos os meus colegas de profissão que estão fazendo a justa luta em assembleia aqui da categoria, deixar aí o nosso abraço. Oi, gente. Está separado até o... Até o colegas chegar. Ok. Ok. Boa condução. Boa condução. Vamos tratar de ligar? Você vai cair? Eu vou. Antes para você presidir, eu tenho que sair. Eu quero que você não pode... Obrigada, deputada Beatriz Serqueira, que preside esta importante comissão. Queríamos aqui cumprimentar e acolher os convidados, as convidadas para esse importante debate, aquele que também nos acompanha de forma remota, esse tema tão importante que a gente propõe anualmente a discutir aqui na casa, que é o tema relacionado à campanha da fraternidade. Fala com sabedoria, ensina com amor. Inclusive, não é a primeira vez que a CNBB aborda o tema da educação no Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já discutiu anteriormente esse tema, mas é certamente um momento que nós estamos vivendo, um momento crucial para retomarmos o debate sobre a urgência de uma educação emancipadora. O meu conterrâneo, Darcy Ribeiro, ele dizia que a crise da educação não é uma crise, ele falava que isso era um projeto que tem a ver com o desenvolvimento do nosso país e com a inclusão dos mais pobres. Nossa absoluta subordinação ao capital internacional, ao mercado, a parte, isso é parte de uma escolha política que, inclusive, se nega a ouvir o povo empobrecido do nosso país. Não podemos deixar de fazer esse debate nessa casa num momento tão importante, porque é muito importante reconhecer a urgência desse debate, pensando a educação de forma integral, integrada, pautada no diálogo, no respeito, na solidariedade e empatia que a gente propôs, eu e o deputado Cleito, a essa audiência. Todo o nosso apoio, solidariedade, a greve do Sindicute, dos professores do ensino superior de Minas Gerais, de todas as categorias dos servidores que estão paralisados nesse momento, um momento muito importante para que a sociedade compreenda que, mais do que discutir prédios, grandes obras, as maiores obras são os servidores públicos do Estado. Por isso, senhoras e senhores, os colegas de parlamento, eu peço a todos o empenho que a gente possa exercitar. A mais humana de todas as práticas que a escuta e que, ao fazê-la, a gente faça com amor, com respeito, todos temos como contribuir nesse debate. E, como diz a poetisa Cora Coralina, bondade também se aprende. E dessa escola, eu desejo que a gente não saia nunca. Queria consultar o professor Cleito, que assina o requerimento dessa audiência pública, se ele gostaria de fazer as considerações iniciais para passarmos para os nossos convidados e convidadas. Professor Cleito está a caminho aqui da casa, então, assim que ele chegar, a gente abre a fala para ele também fazer a saudação inicial. Gostaríamos de anunciar os nossos convidados dessa tarde, a Carla Ferretti Santiago, ela é professora e coordenadora do Grupo de Reflexão e Trabalho pelo Pacto Educativo Global da PUC-Minas e diretora do Instituto de Ciências Humanas, representando aqui o nosso bispo Dom Joaquim Giovanni Moll, que é reitor da Pontífice Unidade Católica de Minas Gerais do Campus Coração Eucarístico. Queria acolher com muito carinho o padre Patrick Samuel Batista, ele é secretário executivo das campanhas da fraternidade da CNBB, da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Com o mesmo afeto, eu recebo também a Alessi Conceição do Nascimento, ela é presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Regional Leste 2. Obrigada a vocês. Ao padre Júlio César, evangelista rezente, ele é representante da Pastoral Educacional da Diocese de Oliveira, ele está aqui representando Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, que é bispo diocesano de Oliveira. O padre Matheus Arantes da Silva é o parco lá de Córrego do Ouro. São estes os nossos convidados. Saudar também a presença do deputado Betão, que também está conosco. E antes de passar para os nossos convidados, consulta o deputado Betão se tem interesse de fazer alguma fala de saudação inicial. Seu microfone está fechado, nós vamos... Aí, ok, pode ir. Obrigado, deputada Leninha. Uma rápida saudação, cumprimentar a deputada Leninha e o deputado professor Cleito pela realização dessa audiência pública e também os nossos convidados aqui, que eu estou vendo na telinha aqui, da nossa plataforma. Vários padres, o padre Júlio César, o padre Patrick, o padre Matheus, além da Lercy Conceição e da Carla Ferretti. E tenho certeza que vai ser uma discussão interessante. Eu tenho total acordo com a fala da professora Fátima, representante da CNTE, sobre essa questão da possibilidade de transformar, que estavam tentando transformar a educação em uma educação virtual. E eu sempre dizia nas assembleias nas quais eu participo e também aí na assembleia, assembleias da categoria, e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nas sessões da Comissão de Educação, no próprio plenário, de que ninguém mais do que os profissionais da educação querem as aulas presenciais, que elas sejam presenciais. Porque o convívio dos alunos entre eles é essencial para a formação da vida humana. E nós não poderíamos passar nessa transição de ter escolas unicamente virtuais, como era desejo de muitas grandes empresas, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Então, além dessa discussão, a discussão que hoje está rendendo muitas intervenções pelo Brasil afora, que é a questão do reajuste de 33%, que não foi uma dádiva de Bolsonaro, pelo contrário, Bolsonaro queria acabar com o FUDEP, foi necessário que a Comissão de Educação da Câmara Federal interviesse nesse processo e criasse um novo modelo de FUDEP que resultou, inclusive, na possibilidade de um rateio para diversos profissionais da educação dos estados e também de municípios, e que pese que muitos prefeitos e governadores não quiseram fazer o rateio, porque esse rateio só existe porque o mínimo que tem que ser gasto com os salários educadores passou para 70%, e isso vai aumentar ao longo dos anos. Isso é uma vitória da luta da classe trabalhadora, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, pela primeira vez, talvez em anos, nós vamos ter um reajuste considerado alto e que pese que a inflação também esteja alta e é necessário que essa comissão também ajude a esses profissionais a poder adquirir esse reajuste. Então, eu acho que toda essa discussão tem tudo a ver com a campanha da fraternidade desse ano e eu gostaria de deixar aqui um abraço fraternal a todos e todas aqueles que estão nos assistindo também pela televisão. Como nós estamos em uma plataforma, eu vou pular para uma outra reunião, mas eu estou com a TV ligada aqui na TV Assembleia ao meu lado porque está sendo transmitido ao vivo, então vou poder acompanhar, nós aprendemos isso nos últimos dois anos, poder acompanhar a reunião que eu vou entrar agora, mas também poder escutar as falas de todos os convidados aqui. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado Betão, que também faz parte da comissão, dessa comissão que acatou, acolheu o nosso requerimento. Cada convidado e convidada terá entre 10 a 15 minutos de fala. Eu vou falar a ordem aqui para vocês se prepararem das falas. Então, nós vamos começar com a Carla Ferretti, ela será a primeira, logo em seguida o padre Patrick, depois Alessi, depois o padre Júlio César e depois o padre Mateus. só para vocês se organizarem. Então, com a palavra a nossa convidada Carla Ferretti Santiago, que está representando então o Dom Joaquim Moll, reitor da PUC Coração Eucarístico. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde à deputada Leninha, ao deputado professor Clayton, ao deputado Betão, membros desta comissão e que tiveram a feliz iniciativa desta audiência pública, que tem a campanha da fraternidade de 2022 como foco, mas também e em especial a educação como foco. Então, não só saúdo, como parabenizo a deputada Leninha e o professor Clayton, o deputado professor Clayton pela iniciativa que já tem muitos anos. Eu estou aqui representando o magnífico reitor da PUC Minas, professor Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, que manda também sua saudação a todos os presentes e a todos aqueles que nos assistem. Bom, eu acredito que esta audiência pública já é um rico efeito desta campanha da fraternidade de 2022, poder levar a amplos setores da sociedade de Minas Gerais a discussão sobre a premissa de reflexões e ações em torno da educação. Como já foi dito aqui anteriormente, este não é o primeiro momento que a campanha da fraternidade tem como tema a educação, já existiram outras campanhas de 1982, de 1998 que também tinham este tema e esta recorrência, não é a terceira vez que o tema está no foco da campanha da fraternidade mostra a importância não só que a igreja católica que os bispos brasileiros atribuem a esta temática, como formadora não só formadora de profissionais, formadora de cidadãos, mas também formadora de uma visão de mundo. Mas também neste momento em 2022, este tema da campanha da fraternidade expressa uma enorme preocupação, uma preocupação nacional em torno do agravamento das questões que a educação brasileira vive já há décadas, como mostra esta recorrência da campanha, do tema da educação nas campanhas da fraternidade. A primeira campanha da fraternidade que teve este tema tem 40 anos, era de 1982. claro que alguns problemas foram minimizados de lá para cá, mas outros foram agravados e alguns avanços que a educação brasileira promoveu nesses 40 anos, da primeira campanha da fraternidade para esta, em função não só da pandemia, mas do desmonte de algumas políticas públicas, eles se perderam, ocorrem o seríssimo risco de se perderem. Nesta, então, neste contexto, neste novo contexto, que a atual campanha da fraternidade se coloca, o contexto da pandemia, o contexto de ataques e desmontes de avanços da educação nacional, promovidos por diferentes setores e também por ocupantes dos poderes públicos, eu acrescentaria mais um elemento que é o pontificado do Papa Francisco, que também desde pelo menos 2019, quando o Papa lança a proposta, a proposição de um grande pacto mundial pela educação, o que ele chama do Pacto Educativo Global, pertenço, então, a um núcleo na PUC-Minas, o Ânima, que é um núcleo de formação, missão e identidade da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, neste, um dos grupos deste núcleo, é o grupo que eu coordeno, o grupo de reflexão e trabalho pelo Pacto Educativo Global. Nesta campanha da fraternidade, então, é muito perceptível a orientação, a diretriz que esta política, este chamado do Papa Francisco por um grande pacto em torno da educação, ele ilumina claramente os princípios da campanha da fraternidade de 2022. E, nesse sentido, eu destacaria em particular um deles, que eu acho que é também para nós um elemento que não só nos desafia, mas nos convoca, que é o que o Papa lembra de um ditado africano, que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Ou seja, a educação não se faz por um só sujeito, por um só grupo social, não se faz somente pelos educadores. Quando esta campanha da fraternidade coloca, tematiza a questão da educação, ela chama a atenção de que a educação não se limita à escola, pensa a educação no sentido muito mais amplo, claro que a escola ocupa o lugar primordial, não é retirar a escola deste seu lugar central, mas é perceber que precisamos de um grande pacto em favor de uma educação, não qualquer educação, não uma educação bancária, não uma educação tecnicista, não uma educação que ao invés de promover a pessoa humana, contribui para a sua espoliação, para a sua degradação, mas uma educação comprometida com aquilo que também recebemos do Papa Francisco, a orientação e a inspiração de uma educação humanizadora, uma educação em favor da solidariedade, não só a solidariedade entre os homens, em defesa da vida em todas as suas dimensões e o cuidado com a casa comum, que implica no cuidado com a casa comum, ou seja, uma educação que contemple as relações humanas, claro, que promova a dignidade humana, que promova a solidariedade, mas que também nos faça olhar, compreender e agir em favor desta temática igualmente urgente, que é a temática de uma ecologia integral, pensarmos esta grande casa que nos abriga a todos, que é o planeta, não é tão castigado, tão ameaçado e com isto ameaçado toda a vida. Então, esta campanha da fraternidade vem em excepcional momento, não é? Em função de todas estas conjunturas que procurei aqui brevemente destacar, não é? E reforça esta convocação para que todos e todas, não é? Escolas, educadores, todos os integrantes da comunidade escolar, estudantes, famílias, poderes públicos, sociedade organizada, para que todos atuemos fortemente no sentido de promover a educação, a educação de qualidade, a educação humanista, a educação solidária. Bom, então, mais uma vez, em nome do reitor da PUC Minas, agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui, poder participar deste debate e desta audiência pública. Muito obrigada. eu sei se... Obrigada. Estou no meu bem. Obrigada, professora Carla Ferretti. Tem uma mensagem especial aqui para você, com a palavra do professor Cleiton. Professora, é uma honra tê-la aqui na nossa comissão, uma honra vê-la, mesmo que remotamente. Estava dizendo à professora Leninha, eu tive a honra de ser seu aluno na pós-graduação em História do Brasil no PREPS da PUC Minas, grande professora, grande historiadora e muito importante na minha formação, não só como docente, mas na minha formação como ser humano. Então, obrigado pela participação e que bom nos encontrarmos aqui dessa forma. Obrigada. Obrigada, professor Cleiton. Ele vai permanecer conosco nessa audiência, ele também, como a gente disse, ele é proponente dessa audiência pública, mas antes de passar para o padre Patrick, rapidinho, o doutor Jean Freire, deputado também dessa casa, vai fazer uma breve saudação. Boa tarde, deputada Leninha, professor Cleiton. Quero parabenizar por mais uma vez trazer esse tema da campanha da fraternidade para ser debatido nesta casa. Isso é muito importante até pela amplitude que tem a TV Assembleia e a oportunidade que tem de chegar esse tema tão importante em várias cidades, em vários lares desse nosso Estado. A igreja fazendo, mais uma vez, uma das suas grandes missões, que é educar, ensinar, seguindo os mandamentos de Cristo. O tema, como disse a professora que me antecedeu, vem num momento importante da história do nosso país e num contexto internacional também, que estamos vivendo agora na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, no contexto que foi muito bem lembrado de pandemia, no momento onde todos e todas mais precisam da sabedoria, da solidariedade, e do maior de todos os dons, que para mim é o amor. Eu o tenho e ele é o dom supremo. Fraternidade e educação fala com sabedoria, ensina com amor. Nós temos ali fora nesse momento professores e professoras, profissionais de educação de todo esse Estado reunidos, lutando por direitos. Ainda hoje, se faz necessário educadores andarem quilômetros e quilômetros nesse Estado para lutar por direitos, algo que não deveria nunca ser rompido. Como a colega professora falou antes, Cristo foi o grande educador. Em Mateus 5, ele chama atenção e ele diz vós sois o sal da terra que vale o sal perder o sabor. Para que serve o sal se não dá sabor? Vós sois a luz do mundo do que vale acender um candinheiro e colocar escondido? E do que vale o professor, o educador, não ser sal e não ser luz? Então, e é capaz, deputada Leninha, da mesma maneira que no dia do profissional médico, eu fiz uma fala parabenizando todos os profissionais médicos que desenvolvem a sua profissão com amor, cuidando de homens, mulheres e almas, fiz esta fala, parabenizar todos os profissionais que atuam com amor, cuidando de homens, mulheres e almas. Aí um deputado pediu uma parte e falou que eu deveria também parabenizar não só os médicos de esquerda, mas os médicos de direita também, em momento nenhum eu, então eu quero parabenizar a todo professor, a toda professora que no espaço da sala e fora do espaço da sala, como estão fazendo ali naquele momento, atuando com sabedoria e amor, sem esses, sem ter sabedoria e sem ter sobretudo o dom supremo, amor, não é possível avançar. parabéns mais uma vez por solicitar essa audiência, parabéns à igreja por trazer uma temática tão importante para o debate e que nesse momento que nós vivemos, que em todos os cantos, que a igreja em cada lugar, em cada espaço, eu nunca concordei, deputada Leninha, que o altar fosse palanque e o palanque fosse altar, mas o altar é sem sombra de dúvida um espaço para falar com sabedoria e falar com amor. Então, que a igreja possa a cada momento e a cada espaço se juntar a essa luta como a luta que esses educadores estão travando nesse momento. Um grande abraço e mais uma vez parabéns pela temática. obrigada ao doutor Jean, a gente cumprimenta também os que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Nós vamos ouvir agora o padre Patrick Samuel Batista, ele é secretário executivo das campanhas da fraternidade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, e o padre Francisco também, o padre Patrick também terá uma apresentação, a gente está consultando o pessoal da casa, você já pode fazer a projeção. Está ok? Está ok, aqui na tela, a primeira página. eu falei com o André que eu vou na educação primeiro, depois eu vou lá. Padre Patrick, você está conseguindo visualizar? A primeira tela já está. Certo. Você está ouvindo, padre Patrick? Escuto bem, Leninha? Tudo bem? Tudo bem. Isso. Ok. Então, minha saudação a todos e todas que nos acompanham, seja pelas redes sociais, pela TV Assembleia, na pessoa da deputada Leninha, uma amiga muito querida, e também do professor Cleiton, minha saudação a todos os deputados e deputadas, e já parabenizo a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia pela promoção dessa audiência pública num dia tão significativo para todos nós, esse Dia Nacional de Mobilização da Educação. Eu sou padre Patrick, sou mineiro da região da Serra da Canastra e moro aqui em Brasília e falo desde a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e trago aqui também o abraço fraterno de Dom Joel Portelamado, que é o secretário-geral, que pediu que transmitisse a todos um abraço por ocasião dessa audiência. Eu preparei alguns slides para apresentar a todos e todas a proposta da campanha desse ano, aquilo que o Episcopado deseja fazer chegar a cada homem e mulher de boa vontade nesse tempo paresmal, forte convite de conversão para pensarmos também sobre a educação. Então, com a ajuda do Marcelo, podemos avançar nos slides, lembrando então que a campanha da fraternidade é essa iniciativa da igreja no Brasil, que desde a década de 1960, dá início a bons processos de transformação da realidade. o seu grande objetivo, portanto, é despertar então a solidariedade nos fiéis e na sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução à luz do Evangelho. Ela é celebrada no período quaresmal e nos convida a emitir a misericórdia do Pai, repartindo o pão com os necessitados, fortificando assim nosso espírito fraterno. Ela está ligada à caminhada quaresmal como um dos modos de viver a espiritualidade desse tempo favorável. E desde 1970, todos os anos, nós recebemos uma mensagem do Santo Padre confirmando então a vivência da campanha da fraternidade. Sem sombra de dúvidas, a campanha da fraternidade é o amor que se organiza para servir, para promover a vida e a dignidade humana. Essa então é a terceira vez que nós tratamos o tema da educação nesses quase 60 anos da campanha da fraternidade. Podemos dar um passo, Marcelo, nos slides? A primeira vez, então, o cartaz aí da esquerda foi em 1982. A grande pergunta naquele contexto era justamente essa. Como promover uma educação a serviço da promoção da vida e da dignidade humana? O lema A verdade vos libertará motivou então as reflexões naquele contexto. Anos mais tarde, em 98, refletindo novamente sobre a educação, a grande pergunta era qual é a educação que nós queremos para o novo milênio? Uma educação a serviço da vida? Uma educação a serviço da esperança? Uma educação que promova o bem comum? E agora, dando mais um passo nos slides, em 2022, vivemos a 58ª edição nacional da campanha da fraternidade. Fraternidade e educação fala com sabedoria, ensina com aluno. Os bispos do conselho pastoral da CNBB, esse conselho é o conselho responsável pela campanha da fraternidade, quando propuseram novamente o tema da educação, trouxeram três enfoques específicos que deveriam ser abordados. Primeiro, pensar a educação de forma integral, colocá-la então nas reflexões do pacto educativo global, essa proposta do Papa Francisco. E terceiro, pensar então o caminho... Assim que eu terminar, eu te ligo ainda hoje, tá? Recuperar e ainda mais chamar a atenção para a pedagogia de Jesus. Então, são esses os enfoques. Na certeza de que educar é estimular a capacidade de aprendizagem, educar nos salva das mais diversas formas de pobreza, traz igualdade, promove condições de desenvolvimento dos dons e talentos de cada pessoa, educar então é restituir a dignidade, educar também é aprender, conduzindo a pessoa à consciência de si mesma. E por essa razão, e aqui vem algo muito importante, a educação não pode ser reduzida somente à transmissão de conhecimentos. É preciso educar em vista da promoção da cultura do encontro, aprendendo com as lições cotidianas, sobretudo nesse contexto pandêmico, e é preciso também educar para reverter essa tendência de esvaziamento do coletivo, da falta de compromisso com o bem comum, com a comunidade. Enfim, é preciso educar para a vida em sociedade, porque educar é humanizar, educar é o verdadeiro serviço à educação, à educação a serviço do bem comum, a serviço da comunidade. Dando mais um passo nos slides, aí nós temos então algumas grandes intuições dessa campanha. A grande pergunta é essa, qual é o modelo de educação que nós queremos? A resposta é muito clara no próximo slide, queremos uma educação então humanista, integral e solidária. São essas as perspectivas que nós queremos. Podemos avançar, Marcelo, nos slides? uma educação humanista integral a serviço da vida, na certeza de que educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Próximo slide, Marcelo, podemos avançar um pouco mais, educar então é um ato de amor e de esperança no ser humano. Podemos avançar com os slides? E aí vem o grande objetivo geral desse ano, que é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Quais são os objetivos específicos então que a campanha pretende alcançar? Podemos dar mais um passo nos slides? A campanha então pretende nos ajudar a analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia. A grande pergunta aqui é justamente essa, o que a pandemia sanitária da Covid-19 revela da nossa cultura no que diz respeito à educação, aos processos educativos. Verificar o impacto das políticas públicas na educação e o desejo é de promover políticas públicas de governo para que nós possamos avançar então, políticas públicas de Estado, perdão, para avançarmos então na continuidade desse processo. A campanha pretende também identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. Dando mais um passo nos slides, a campanha deseja nos ajudar também a pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino. também pretende incentivar propostas educativas que enraizadas no evangelho promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. E por fim, os dois últimos objetivos específicos, a campanha da fraternidade pretende então estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino. Aqui entra o papel importantíssimo da pastoral da educação, pastoral universitária, o movimento de educação de básico presta um belíssimo serviço também. E por fim, a campanha pretende então promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política. Aqui entra a reflexão do Papa Francisco tanto na Fratelli Tutti como também na economia de Francisco e Clara, mas também pensar uma educação comprometida com o progresso verdadeiramente a serviço da vida humana e em especial dos mais pobres. Dando um passo nos slides, já passando para as nossas conclusões, três intuições importantes. Educar, portanto, não é um ato isolado, é preciso então refletirmos sobre as motivações mais profundas nos fundamentos do ato de educar. Mais um passo nos slides, aqui o Papa Francisco nos ajuda trazendo essa reflexão que está lá na Laudato Si número 215. A educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. Mais um passo, nos slides, é preciso então educar, e educar é construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça e na paz. E o que nós queremos com a campanha da fraternidade é que ninguém seja excluído de um caminho integral que humanize, promova a vida e estabeleça relações de possibilidade, conversão, justiça e paz. E por fim, então, dando mais um passo, mais alguns slides, podemos interromper as projeções agora, só concluindo, é preciso então deixar assim bem claro e eu vindo com esse destaque, que educar é um ato de amor e de esperança no ser humano, educar, hoje, mais do que nunca, desenvolver essa capacidade de aprendizagem. E o grande desejo do episcopado é nos ajudar então a largar o horizonte nessa perspectiva, pensar a educação para além da escolarização, para além do ensino técnico e científico, que é muito importante, e o texto base traz reflexões nesse sentido, falando então do estado da questão da escola pública, da evasão escolar, o fechamento das escolas, a falta de acesso à internet, infraestrutura, enfim, são diversas questões que preocupam todos nós, mas é preciso então pensar a educação para além da projeção de uma carreira profissional, educar para falar com sabedoria, ensinar com amor, e faço votos que essa casa, os nobres edis, possam assumir esse lema de uma forma muito bela, legislar com sabedoria, servir com amor em favor do bem comum, com atenção especial sobretudo aos mais pobres, e que essa campanha da fraternidade, ou melhor, que a nossa homenagem à campanha da fraternidade seja não descuidarmos jamais da educação, sobretudo em favor dos mais pobres. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada ao padre Patrick pela excelente exposição, muito obrigada mesmo. A gente sempre trabalha na campanha da fraternidade, seja no parlamento ou fora dele, e é sempre importante ouvi-lo. Eu gostaria, então, de passar para a minha amiga Leci, Conceição do Nascimento, amiga do Conselho Nacional de Leibes. Ela é presidenta, eu gosto de falar assim, ela é presidenta do Conselho Nacional do Laicato, do Regional aqui em Leste 2. Com a palavra, Leci. Cumprimento a todas. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Cumprimento a todas deputadas e deputados que integram esta Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. De modo especial, a nobre deputada Leninha, minha amiga querida, que também nos representa nesta casa. Uma mulher mineira, negra, empoderada, corajosa, trabalhadora, resistente, comprometida com o bem viver. e também o professor Clayton, defensor de grandes causas, pelo convite para participar neste dia de mobilização pela educação, desta audiência pública, com o objetivo de debater esse tema da campanha da fraternidade, que tem tanto nos inquietado que precisa mesmo. aliás, o que mais precisamos é exatamente o que nos diz o lema, falar com sabedoria e ensinar com amor. Ao buscar pela terceira vez, como tema da campanha da fraternidade, a educação, a CNBB confirma a importância desse tema, visto que a proposta é estimular que igrejas, famílias e escolas proponham momentos de reflexão e debate sobre novas formas de educar em uma perspectiva humanista, integral e a serviço da vida, como nos colocou também agora o padre Patrick e a nossa outra companheira Carla. ajudar a sociedade a despertar o compromisso para a construção de uma aldeia educativa, como prevê o pacto global proposto pelo Papa Francisco. Acredito que diante desta proposta, a pergunta que todos fazemos é mas que contribuições a igreja católica por meio da campanha da fraternidade pode dar à educação? A nossa sociedade, nós sabemos que ela está doente, uma economia que gera cada vez mais empobrecidos e empobrecidas, falta de políticas públicas estruturantes que têm gerado situações de exclusão, pobreza, falta de moradia, fome. É desolador ver jovens negros sendo mortos pela cor da pele. Mulheres sofrerem violência por terminarem um relacionamento afetivo e tantas outras situações de morte que poderiam ser colocadas aqui. Sabemos que vivemos tempos de transformação na educação, de profundos questionamentos sobre o próprio sentido da escola. Tempos de desmotivação de um magistério formado num passado para alunos que estão sempre à frente no mundo. É nítida a diferença entre os cargos daqueles que tiveram acesso a uma educação superior de renome e dos que não tiveram oportunidades. A pandemia mostrou-nos escolas e famílias completamente despreparadas, uma desigualdade social que reflete diretamente na escola. E vimos com o coração doído um alunado e profissionais da educação como os nossos professores sem nenhuma condição de trabalhar de forma virtual, de forma remota. Quer seja por falta da ferramenta, como celular ou notebook, e até mesmo por falta de conhecimento. São muitos os desafios educacionais e estes se acentuam mais na rede pública, infelizmente. Salas lotadas, sem estrutura, professores mal remunerados, falta de creches, falta de um envolvimento efetivo das famílias nos estudos, inclusão de alunos com deficiência deficiente, uma gestão verdadeiramente participativa e democrática, formação do professor e outro desafio. Afinal, o ensino prepara para a vida ou para as provas, as avaliações ou os testes? A realidade da educação nos interpela e exige profunda conversão de todos, verdadeira mudança de mentalidade, reorientação da vida, revisão das atitudes e busca de um caminho que promova o desenvolvimento pessoal integral, a formação para a vida fraterna e para a cidadania. na introdução do texto base da campanha da fraternidade, assim está escrito, educar é um ato eminentemente humano, somos renovados quando aprendemos mais a respeito da vida e seu sentido, quando nos ensinam novos conhecimentos e quando percebemos que em nós existe a profunda sede de aprender e ensinar. Educar é também uma ação divina, a Bíblia nos mostra a história de um Deus que educa seu povo caminhando com ele, compreendendo suas fragilidades, respeitando suas etapas e alertando diante dos erros. Quando contemplamos as ações e palavras de Jesus, encontramos um caminhar educativo, sua presença atenciosa junto às pessoas, a relação entre os milagres e a conversão, o uso de exemplos recolhidos do cotidiano, tudo, enfim, nos apresenta Jesus como o grande educador. A Bíblia nos apresenta o itinerário pedagógico que devemos seguir, pedagogia da paciência, do saber comunitário, da valorização da sabedoria dos mais velhos e de Jesus. Nos apresenta a pedagogia da misericórdia, do contato, do encontro, do escutar, do acolher, aquele que desperta no outro o melhor de si e gera conversão à vida. Avaliando esses momentos itinerários, esses ensinamentos itinerários, proponho a esta comissão que para uma educação numa perspectiva humanista, integral e solidária, como nos propõe a campanha, é necessário a melhoria da educação, da qualidade da educação, principalmente da educação básica. Escutar os alunos, em especial do ensino médio nas terras mineiras, num diálogo amoroso, sincero e corajoso para deixarem que apresentem que escola que queremos, porque não quer, por que será que eles não querem ficar nessa escola de tempo integral? É o que nos dizem. Provavelmente, ações simples, mas muito comprometidas, vão aparecer. Buscar a família para uma inserção maior na escola. Estudos mostram que, dependendo do envolvimento da família nos estudos e na escola, é grande o impacto no comportamento dos alunos na sala de aula e na aprendizagem. É óbvio que, para isso, é preciso políticas públicas para o enfrentamento das grandes mazelas que a pandemia deixou nas famílias e na sociedade. e também um trabalho de conscientização com as famílias. Muitas não sabem da força e valor que tem no comportamento dos filhos. Investimento na infraestrutura das escolas, colaboratórios, computadores, bibliotecas, salas maiores, mais arejadas, uma formação de professores que ajudem nesse desenvolvimento dessa educação humanística, recuperar a valorização do magistério, pagar os professores o piso nacional do magistério. É preciso, como nos diz o texto base, percorrer um caminho educativo integral que humanize, promova a vida e estabeleça relações de proximidade, justiça e paz. A educação é um indispensável serviço à vida. Encerro agradecendo a oportunidade. Lembro que em 30 anos como professora da educação básica, como secretária municipal de educação aqui no município e hoje servidora pública, professora aposentada, nunca me faltou a esperança, porque tenho certeza que onde estamos, se nos colocamos a serviço, podemos fazer a diferença. Gostaria de ler esse texto de um autor desconhecido. Após o término da Segunda Guerra Mundial, esta carta foi encontrada num campo de concentração nazista, contendo a seguinte mensagem dirigida aos professores. prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver, câmaras de gás construídas por engenheiros formados, crianças envenenadas por médicos diplomados, recém-nascido mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é ajude seus alunos tornarem-se humanos. Com seus esforços, nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só serão importantes se fizerem que nossas crianças mais humanas, um autor anônimo. E encerrando mesmo, somos o povo da esperança. Por isso, mesmo diante de tantos descasos e destruições das políticas sociais, nós precisamos ser luz e sinal do reino de Deus onde a vida esperançada, está ameaçada. Como presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, do Regional Leste 2, representando todos os cristãos leigos e leigas desse imenso regional, nós queremos e confirmamos que somos a favor da greve do Sindhúti, porque nós queremos engenheiros, como vimos, que com toda habilidade construam pontes, hospitais, se necessário, como vimos agora nesses períodos de chuva e pandemia. nós queremos médicos e enfermeiras que doaram suas vidas e doam suas vidas para salvar outras, uma sociedade que não é negacionista e sabe que vacinar é ato de respeito e de amor, que para ser cidadão não importa a cor de sua pele, branca ou preta, precisamos de homens e mulheres que ajudem na construção de uma nova sociedade, um novo modelo social, justo, igualitário e fraterno, uma terra sem males, uma sociedade do bem viver e para tudo isso nós precisamos de professores e educadores bem valorizados para que aconteça verdadeiramente uma educação humanista integral e a serviço da vida para o pleno exercício da cidadania. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos professora Leci pela sua participação quero agora convidar o padre Júlio César Evangelista Rezende representante da Pastoral Educacional da Diocese de Oliveira representando nosso queridíssimo Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro que é o Bispo Diocesano de Oliveira. Padre Júlio com a palavra. Muito obrigado uma boa tarde a todos a todas que participam dessa sessão da comissão para Educação Ciência e Tecnologia reunidos presencialmente acompanhando pelos meios de comunicação e pela internet também aqueles que antecederam nas falas aqui parabenizo os senhores deputados e deputadas nas pessoas do professor Cleiton da Leninha que são autores desse convite para essa conversa para esse debate nesta tarde sobre a campanha da fraternidade pela iniciativa dessa audiência pública e a primeira primeira palavra de solidariedade com os servidores da educação que estão reunidos ou mesmo os que estão espalhados pelas nossas grandes territórios do Estado de Minas Gerais na luta pelos seus direitos também e pela valorização da sua missão como educadores então nossa palavra de solidariedade e de proximidade a todos os educadores e educadoras de Minas Gerais nós mineiros assim como todos no nosso na sua grande sociedade brasileira sabemos do lugar que ocupa a campanha da fraternidade na história recente da nossa caminhada tenho 42 anos e me recordo desde a ter infância eu nasci na região da zona da mata de sempre ouvir a cada momento da quaresma e durante o ano reflexões tão diversas sobre situações tão amplas da sociedade brasileira sempre com uma luz e um olhar muito terno e fecundo de fé sobre essas diversas realidades seja sobre questões ambientais questões de cunho social do relacionamento humano do cuidado com a vida nas diversas etapas falando das crianças que estão no vento materno até o cuidado com os idosos da Amazônia a água as relações de solidariedade e por aí vai tantos temas que a campanha da fraternidade no decorrer destes quase 60 anos tem inspirado nossas ações nossas reflexões e também nos levado a passos concretos de incidência na vida da sociedade para buscarmos alternativas para não totalmente às vezes resolver as crises mas amenizar as consequências de uma sociedade desigual uma sociedade que às vezes privilegia alguns caminhos que são tão às vezes aversos à força do que é o reino de Deus e a proposta de Deus para a humanidade e é nesse sentido que este ano em 2022 a campanha da fraternidade como já falado pelos que falaram mencionados pelos que vieram antes de mim tão ricamente enalteceram sobre a importância da educação o padre Patrick que falou para nós como o grande responsável pelas campanhas dentro da conferência ele ressaltou que é a terceira campanha da fraternidade que traz o tema da educação inclusive o padre Patrick pediu licença porque tem outro evento também nesse mesmo horário que tem que deixar a nossa sala ele também pediu que nos comunicasse a sua ausência nesse momento então olhando para a realidade da educação nós reconhecemos a importância que tem este aspecto dentro da vida da sociedade e como é importante nós refletirmos o lugar da educação e que modelo de educação nós temos acolhido e adotado nas nossas práticas educativas dentro dos nossos lajes nossos ambientes eclesiais estruturas sociais e também nas escolas universidades falar em defesa da educação é algo muito importante mas a partir daquela fala do Papa Francisco na Laudato Si de que não basta apenas reproduzir modelos educativos é preciso pensar qual modelo educativo que tipo de sociedade queremos com aquilo que nós implementamos nossas práticas educativas porque às vezes a educação pode reproduzir uma cultura da indiferença do egoísmo do isolamento da exploração irracional dos recursos naturais e por aí vai nós precisamos implementar um modelo educativo que repense a pessoa humana colocando-a no centro que leve também a pessoa a se relacionar com os outros a tomar um compromisso concreto pelo bem comum como grande compromisso cristão mas também compromisso cidadão que nos leve a pensar uma educação que nos leve a pensar também uma nova economia em novos modelos econômicos que sejam mais da fraternidade da solidariedade da partilha também uma educação que nos leve também a nos comprometer com o cuidado com o ambiente no qual nós estamos inseridos com essa grande casa comum como diz o Papa Francisco no qual nós estamos inseridos e é nesse sentido então que eu acredito que a campanha da fraternidade e essa sessão nessa assembleia essa sessão da assembleia nessa audiência pública deseja também despertar em nós nos legisladores e nós que somos membros da sociedade a realmente implementar nas nossas práticas educativas este novo horizonte essa nova maneira de comproender educação para que realmente seja eficaz e desperta e colabore na construção de uma nova sociedade porque o modelo atual está esgotado nesse modelo atual de sociedade nos levará a incapacidade de vivermos na fraternidade uns com os outros em recente documento apresentado na carta uma carta dirigida ao povo brasileiro de forma especial aos educadores as famílias e aos gestores os bispos brasileiros começam falando e agradecendo reconhecendo o grande empenho que os educadores que as famílias que os gestores têm empreendido para garantir a educação neste momento tão difícil de pandemia antes não de forma alguma nos iludindo dos desafios mas também tendo uma atitude de reconhecimento quanto esforço foi feito acho que também é importante reconhecer este esforço empreendido por todos aqueles que abraçam a educação e a levam de forma muito a sério nessa mesma carta os bispos brasileiros nos chamam a olhar para o compromisso do pacto educativo global já mencionado aqui e como ele é importante para construirmos práticas educativas nesse sentido a campanha da fraternidade também nos convida a escutar a realidade estar muito atento reconhecendo os avanços e aqui vale a pena valorizar o quanto avançamos desde a constituição de 88 quando garantimos a educação como direito social quando as políticas públicas foram implementadas nas últimas décadas para universalizar o acesso de uma educação pública e de qualidade a todos mas também fazer com que as crianças adolescentes e jovens possam permanecer na escola por meio também de políticas públicas que tenha merenda que tenha transporte que tenha ferramentas que ajude as famílias a não precisar tirar os seus filhos da escola para trabalhar para ajudar a sustentar em casa então isso são avanços importantes que nós devemos reconhecer valorizar e implementar por meio da contínua vigilância para não ter retrocessos e também implementar no sentido de avançar ainda mais para garantir o direito constitucional dos brasileiros à educação essa escuta atenta da realidade nos leva a reconhecer também os grandes desafios que encontramos e as certas incoerências que às vezes permanecem na educação do nosso país as desigualdades existentes e por isso a importância de realmente passarmos de políticas de Estado de governo para políticas de Estado que sejam efetivas por isso a importância de pensar a educação de forma ampla e com projetos duradouros e de longo prazo e não simplesmente momentânticos por fim essa escuta atenta à realidade nos leva a reconhecer a importância da profissão docente o lugar dos professores no sentido de valorizar e aqui lembramos a fala da professora Fátima no início desta sessão mas também reconhecer um certo desinteresse de tantos jovens que ingressam no ensino superior pela carreira docente nós temos aqui a professora Carla Ferretti da PUC Minas e os desafios das universidades e centros universitários em manter cursos de graduação pela falta de interesse então os estudos da campanha da fraternidade deste ano apontam também para esse desafio de que a profissão docente seja atrativa para as novas gerações e os desafios que isso pode acarretar para o nosso país daqui a 20 30 anos teremos um apagão de pessoas qualificadas para conduzir os processos educativos nas escolas no nosso país então é um desafio também grande que começa com a valorização dos docentes tanto valorização salarial mas também da valorização do exercício da sua função com meios necessários para exercerem suas práticas pedagógicas com ferramentas espaços e apoio necessário o apoio da fraternidade também nos leva a discernir e discernir a realidade que nós percebemos promovendo uma educação integral e uma educação que forme a pessoa por inteiro isso é muito caro a antropologia cristã aos valores que a igreja construiu na sua bimilenar história ou seja a educação integral é que forma a pessoa não da parte da parte apenas da parte intelectual cognitiva mas a pessoa na sua totalidade seus sentimentos sua presença no mundo uma educação que seja aberta também para o transcendente a experiência religiosa porque se nós e às vezes alguns gestores públicos e legisladores querem implementar uma educação que negligencie a parte religiosa se negligenciarmos a parte religiosa do ser humano nós não estamos formando a pessoa na sua totalidade então formar a pessoa por inteiro por isso nós falamos de educação integral que é tão importante como um forte aspecto de contribuição cristã para a compreensão da educação e assim como eu disse pensar modelos educativos que não privilegiem apenas o resultado a competitividade ou os critérios técnicos científicos mas formar a pessoa também nas suas habilidades de convivência de sociabilidade e compromisso comunitário a campanha da fraternidade denuncia ou simplesmente apresenta melhor dizendo a forte perda que acompanhamos do compromisso comunitário e do compromisso coletivo então é preciso na atualidade na cultura atual que nós como educadores despertemos tanto a família a igreja a escola todos os ambientes para educar para o compromisso comunitário educar para o bem comum superando a cultura da indiferença e do individualismo tão presente na nossa sociedade então a educação tem um papel fundamental também que o aluno agora no novo ensino médio ao pensar o seu projeto de vida não pense apenas numa escolha de uma carreira profissional mas pense como pode ser por inteiro cidadão inserido na vida da sociedade para buscar transformar e construir uma sociedade justa fraterna é isso que nós queremos então nesse sentido a campanha da fraternidade propõe diálogos como espaços como esse dessa tarde para refletirmos e conversarmos juntos em favor da educação isso é muito importante então novamente parabenizo ao deputado professor Cleito que promoveram como autores dessa pedido dessa sessão essa discussão nesse momento e trago também a saudação de Dom Miguel Anjo bispo da diocese de Oliveira e do centro-oeste de Minas Gerais esperemos a esperança de que a campanha da fraternidade nos ajude a fortalecer os compromissos de todos da família da escola e das comunidades religiosas como educação que forma a pessoa por inteiro muito obrigado pela oportunidade dessa partida nós que agradecemos padre Júlio a sua intervenção participação como alguém que está à frente de uma pastoral que é fundamental em todas as nossas dioceses do Brasil e principalmente para alavancar ainda mais esse tema da campanha da fraternidade quero convidar agora padre Matheus Arantes da Silva que é pároco de Corvo do Ouro de Ossese da Campanha com a palavra nosso querido padre Matheus todos me ouvem perfeitamente padre com muita alegria e também com satisfação nós retomamos a a nossa presença aqui nessa audiência pública mediante o convite feito pelos deputados Leninha e deputado professor Cleito na comissão de educação e ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi uma alegria ouvir o padre Patrick que também na sua maestria e também conhecimento de causa como aquele que trabalha com os senhores bispos nas campanhas da fraternidade sempre apresenta-nos em todos os momentos oportunos com exatidão com simplicidade e com um sorriso largo cumprimento também a professora Carla professora Lissi ao padre Júlio e aos demais que nos ouvem também estou aqui para externalizar um cumprimento do nosso bispo Dom Pedro Cunha Cruz que é o bispo referencial do Leste 2 para a educação e eu não sei mas acredito que em Minas Gerais eu devo ser um dos poucos padres que também atua como professor na rede pública estou professor na rede pública sou padre aqui numa pequenina paróquia rural na cidade de Campos Gerais ao lado de Alfenas bem próximo também de Lavras não tão longe de Itajubá estas três cidades das quais nós temos universidades federais passos nós temos a UENG com a universidade estadual e aqui na nossa diocese e de modo especial na nossa província no sul de Minas aqui a diocese de Pouso Alegre a diocese de Guaxupé e a diocese da Campanha nós temos centenas de municípios cuja missão da nossa comunidade de fé também se expressa de maneira com presença e também com preocupação e com alegria em podermos como esta audiência e nos demais momentos oportunos de formação em cada paróquia apresentar neste tempo parezmal este tema pela terceira vez que os senhores bispos nos propõem a respeito da campanha da fraternidade e a educação nós como professores temos enfrentado realidades diversas ao longo dos últimos anos e propriamente dito aqui na nossa comunidade por exemplo nós passamos pela triste realidade do processo doloroso da municipalização não que a municipalização por exemplo seria um prejuízo às crianças mas de forma quase que piramidal ou de cima para baixo as decisões são um tanto quanto pensadas e a comunidade escolar é muito pouco ouvida é verdade que nesses últimos anos nós tivemos a oportunidade de trabalhar o PNE nós tivemos os itinerários formativos para pensar o BNCC e também estudar o currículo referencial de Minas a partir do BNCC e o novo ensino médio apresenta-se para nós como uma uma ferramenta a mais para proporcionar uma educação humanizada mas que também possa vislumbrar para aqueles cuja finalidade da nossa presença na escola que são os estudantes possam encontrar saídas para o difícil momento que eles estão vivendo a pandemia como os que nos precederam apontaram demonstrou e demonstra para nós ainda quanto que nós temos dificuldades quanto que nós não estamos preparados e o quanto que aquela proposta que diziam que o professor não era necessário caiu por terra isso aí definitivamente já está quase que como uma uma consciência de todos coletiva de que não o professor a escola a convivência a oportunidade de socialização e a oportunidade de crescimento e de laços dentro do ambiente da comunidade escolar são preponderantes para a formação humana e além do mais nós temos aqui no estado de Minas dificuldades que vem se arrastando ao longo da sobretudo da última década de modo específico quando o documento da campanha da fraternidade no número 227 apresenta-nos que o professor ele não deve ser só e simplesmente aquele que está para ensinar mas é aquele que está para promover a vida e também uma vida transformadora a partir de si na realidade de todos aqueles que estão ali em sala de aula mas isso é um tanto quanto utópico por exemplo nós exortamos até a nossa comissão de educação ciência e tecnologia na nossa escola estadual padre antônio vieira por exemplo neste verão cujo tempo ficou mais quente nós aqui até temos uma uma rede física um tanto quanto adequada salas até com ventilação e até com ar-condicionado e houve dias em que a tarde nós estamos aqui ao lado da represa de furnas era insuportável e mesmo dando todas as portas todos os protocolos seguidos houve-se necessidade de ligar o ar-condicionado e o que aconteceu são várias por várias vezes a luz a energia ela cai a escola de repente fica sem energia a secretaria para as nossas salas ficam escuras os aparelhos param e a gente já já conversamos isso em reunião falamos com a direção a direção já tentou falar com a CEMIG e a CEMIG diz que não vê possibilidades de vir atender a nossa rede ali próxima na escola para atender a escola então essa é uma situação dramática então se nós aqui a nossa escola a CEMIG já não consegue atender com uma rede onde ela pode se suportar e olha que nós não temos salas de laboratório nós não temos uma sala de informática nós não temos esse tipo de de ferramentas tão importantes para a educação e que se nós o tivéssemos nesse momento nós não conseguiríamos usar que a rede não chega e daqui a pouquinho o município que sabe Deus permita que de fato consigam construir a escola municipal lá mais acima bom bom se nós não temos energia como é que eles vão conseguir também lá então são situações difíceis por exemplo nós também temos essa premissa do humanismo solidário a igreja a igreja está atenta e propondo isso mas a realidade dentro das escolas são muito 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 mais longe estão muito mais longe desta situação por quê? porque os nossos adolescentes e as nossas crianças sobretudo pelo perigo de até de alimentação de não terem o mínimo em casa vem a escola e estão ali às vezes ansiosos para o momento da merenda e o Estado tem favorecido para que o caixa escolar possa acontecer mas muitas vezes nas realidades das nossas escolas e não foram poucas as escolas que eu vi isso que ao final do ano precisavam economizar 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 porque entre o mês de fevereiro e até mês de abril muitas vezes não chega o dinheiro a faixa escolar para poder efetivar as demais licitações e compras e isso tudo é muito complicado o comporta também é uma realidade que nós temos aqui no outro número da campanha da fraternidade deixa eu tomá-lo aqui ele diz assim no número 200 logo o seguinte 200 lá no 69 é que a educação depende da participação de todos os atores envolvidos e nós enquanto comunidade escolar nós percebemos por demasiado ausência da família a dificuldade da família em participar deste processo é praticamente comum aqueles estudantes cuja facilidade ou de disciplina ou intelectual os pais participam mas os demais por uma série de questões econômicas sociais e também formativa vão negligenciando essa participação e quando a igreja propõe trabalhar dentro da quaresma pela terceira vez este tema da educação também favorece para que as nossas famílias sobretudo aqueles que conosco rezam tomem essa consciência de serem tão necessários juntos para somarmos para podermos enquanto comunidade escolar atender as demandas nós percebemos no retorno da escola o quanto que os estudantes estavam mesmo desejosos dessa presença mas também quantas sequelas isso deixou para eles a rotina em casa foi totalmente modificada já havia dificuldade de concentração ela agora parece que acentua-se nós temos a presença do celular constante na sala de aula mas nós não temos a internet que possa favorecer o uso o estado inclusive mandou de repente no final do ano e agora no início do ano uma série de celulares para aqueles cuja os pets foram impressos é louvável a iniciativa mas um tanto quanto tardia e perigosa do ponto de vista da logística e do tempo que foi feito porque quando se oferece isso a própria escola não consegue oportunizar que nós consigamos ter aulas diferenciadas o planejamento possa ser alcançado em vista até mesmo do novo ensino médio então esse esforço de um compromisso de educação onde nós consigamos promover vida e consigamos promover cidadãos e justamente no intuito de rezarmos e pedirmos Senhor nos ajude a construir um mundo novo é para nós um desafio e demonstra-se cada vez mais desafiador no processo da escola no ensino médio sobretudo nós questionamos quais são as suas perspectivas quais são seus sonhos quais são as suas ambições de cada sala pouquíssimos se propõem a manifestar se se manifestam dos 35 dos 40 são dois ou três outra realidade também que é muito triste nas nossas nas nossas escolas e quase na sua totalidade eu não compreendo bem como que a secretaria de educação na metragem que eles propõem porque por exemplo eles colocam lá no comporta que nós temos uma sala que é possível acolher 29 estudantes de maneira alguma é impossível lá caberia por exemplo no máximo 24 23 nós temos uma sala aqui que eu até perguntei para a diretora essa semana quanto que está dizendo que essa sala que ela ela comporta é do primeiro ano estão dizendo lá que comportam 44 estudantes de maneira alguma lá nós tínhamos 33 e a sala estava lotada não havia espaço eu estava bem próximo da primeira carteira e o quadro então como que e isso é uma realidade quase que geral nós temos salas super lotadas e que promover uma educação de qualidade promover uma educação humanizada convencer todos os atores sobretudo a família e os próprios estudantes a darem continuidade a evitar a evasão a conseguirem se motivar para no estudo mudar a nossa realidade tem se tornado não só um desafio mas do ponto de vista do que nós temos hoje no estado muito difícil por exemplo a nossa escola nós também aderimos a proposta do convite do sindiute de paralisação tendo em vista do que nós sabemos a última vez que nós tivemos algum reconhecimento ainda foi em 17 de remuneração de aumento de remuneração e se a assembleia do estado de minas gerais aprovar o projeto de recuperação fiscal como que nós vamos ficar eu digo não eu porque eu estou lá minha missão é ser padre o meu bispo autoriza estou na escola com autorização do meu bispo mas de repente estou como designado não sou concursado então havendo oportunidade de estar na escola e que muito me alegra e faz com que eu cresça cada vez mais a gente não deixa de todo ano passar pelo mesmo sofrimento que centenas de milhares de colegas professores passam com o processo de designação que vez e outra e quase sempre se demonstra com falhas com dificuldades e que é pouco humanizador e vai desmotivando vai trazendo para o processo dentro da escola dos docentes também um tanto quanto de desânimo de desmotivação de pouca coesão nos projetos da coletividade e sem dúvida nós apoiamos também essa realidade da greve tendo em vista que houve no estado a questão de que não foi usado tudo o que era para o constitucional nós temos a constituição de minas gerais que desde 2015 estabelece que nós precisamos adequar o nosso piso e existe ainda esse litígio todo com o estado com uma secretaria de educação do estado que insiste em pouco dialogar e isso só traz prejuízo a todos a comunidade escolar aos estudantes aos professores a insegurança de todos os contratados haja visto por exemplo que as nossas ASBs aquelas pessoas que trabalham na cozinha e na limpeza muitas delas não recebem nem mesmo um salário mínimo é uma situação muito difícil e quando a igreja tem oportunidade de trazer à luz estas situações de vulnerabilidade alimentar de deficiência da participação das famílias dentro do processo educativo da formação humanizada e acima de tudo quando nós também precisamos alertar e lutar para que o estado consiga fazer com que o seu papel seja mais efetivo isso certamente é oportunidade de crescimento para nós todos é verdade que nesse ano passado o estado favoreceu as nossas escolas com sobretudo na rede lógica e na compra de material isso a gente reconhece mas nós não entendemos o porquê que tudo é tão tão dramático tudo é tão difícil tudo precisa haver tanto litígio tanta briga do ponto de vista do reconhecimento da presença da justa remuneração o incentivo na formação continuada dos professores numa rede lógica num comporta de cada escola que de fato possa trazer esse momento formativo para diante a Alicia até disse assim por que os estudantes não querem uma escola de tempo integral nós aqui mesmo perdemos o nono ano de tempo integral porque não só os estudantes não querem mas os pais também não queriam que os seus filhos continuassem por uma série de coisas com dificuldades econômicas porque os filhos vão ter que cuidar dos mais novos e a escola tem essa dificuldade de também mostrar e ser esse ambiente de promoção de perspectiva então a gente espera que com o auxílio da campanha da fraternidade de fato falando com sabedoria e auxiliando aqueles que devem ensinar com amor nós consigamos promover em Minas uma escola um ambiente onde todos os atores possam de fato favorecer para uma educação humanizada que está em vista a vida e sobretudo promove o ser humano na sua integridade obrigado pela oportunidade de participar e sou muito grato a todos nós que agradecemos padre Mateus pedindo também que o senhor transmita nossos agradecimentos a tom Pedro por liberá-lo por autorizá-lo a como sacerdote também exercer a função de professor fazendo valer aquilo que é proposta da campanha da fraternidade levando também espiritualidade as nossas escolas e quando a gente fala de espiritualidade em um mundo cada vez mais individualista no entendimento de que espiritualidade é exatamente a recusa de que a vida se esgote na materialidade um pouco isso também é proposta dessa campanha para que a gente leve a sala de aula passar para a deputada Leninha para as suas considerações obrigada deputado cleiton eu queria agradecer muito vocês que disponibilizaram o seu tempo para estar conosco nessa audiência o padre patrico tinha outro compromisso justificou a ausência mas se coloca à disposição inclusive para a gente pensar professor cleiton se dessa debate se a gente pode pensar algum desdobramento das reflexões aqui trazidas para a gente voltar na comissão de educação na comissão de direito humano para a gente poder pensar nos desdobramentos então eu creio que nossos mandatos estão abertos para sugestões a gente tem a Léo né Alessi desculpa Alessi que eu pensei foi no Léo do CNLB também Alessi que representa os leigos do Brasil aqui no Regional Leste 2 os padres que contribuíram a Fátima Ferretti que também é da PUC então a gente tem a gente teve falas muito importantes para a gente seguir com a reflexão porque de fato a campanha da fraternidade não é só na quaresma é um tema que vale para todo o resto do ano então apesar desse período de quaresma a gente refletir sobre a campanha mas com certeza as paróquias as geosseses a sociedade de modo geral discute esse tema durante todo o ano então a gente espera que a gente possa retornar nessa casa com alguns requerimentos os encaminhamentos acerca do tema tão importante para a gente e como a gente falou nós estamos aqui também na Assembleia com a grande manifestação do Sindhute provavelmente com a presença de todo o Estado de Minas Gerais um momento importante de luta assim como a gente tem a greve da UENG da Unimons ensino superior em Minas Gerais também parados no momento em que o governador coloca aqui na casa um projeto de recomposição salarial e que as categorias estão lutando não só pela recomposição mas pelas perdas e a educação básica principalmente lutando para que cumpra o piso nacional então muito obrigada a todos vocês eu deixo meu abraço de afeto de carinho e a gente segue aqui tentando mobilizar nesta casa também os temas tão importantes não só para a nossa igreja católica mas para toda a sociedade um grande abraço uma boa tarde muito obrigada nós que agradecemos eu quero agradecer deputado Aleninha por mais essa audiência que nós propusemos em conjunto desses anos que nós estamos aqui se não me engano a terceira para trazer a Assembleia Legislativa um tema proposto pela campanha da fraternidade agradecer a Lici a professora Carla ao padre Mateus ao padre Júlio ao padre Patrick que esteve presente aqui a Flávia Aparecida da Silva que participou com a sua fala inicial eu particularmente não acredito em coincidências mas na providência e quis a providência que nesse momento em que nós fazemos esse debate trazemos a essa comissão esse tema que pela terceira vez a Igreja do Brasil coloca em evidência como tema de uma campanha da fraternidade está acontecendo aqui do lado uma Assembleia do Sindicute exatamente para reivindicar aquilo que é proposta do texto base a Igreja muito ousada nesse momento padre Júlio momento em que se retoma começa a se retomar as aulas presenciais mas acima de tudo o momento em que nós precisamos resgatar as relações que foram construídas naquele discurso do discurso do distanciamento distanciamento ele é importante ele será ainda importante creio eu durante um tempo mas nós não podemos permitir que ocorra o distanciamento afetivo porque o distanciamento afetivo no espaço escolar ele faz com que aquilo que é proposta dessa campanha da fraternidade eu fiquei muito feliz quando eu vi ali os objetivos nos objetivos o resgate de um termo cunhado por Paulo VI em uma das encíclicas mais importantes das encíclicas sociais mais importantes da história da doutrina social que a popular um progresso o termo humanismo integral que esse humanismo integral ele possa ser um dos grandes objetivos dos grandes alvos da nossa educação e da educação que nós queremos construir mas o humanismo integral passa também pela valorização dos profissionais o humanismo integral passa pelo reconhecimento de tudo deputado Aleninha que foi feito durante essa pandemia eu me recordo professora Carla de uma das cenas que mais me entristeceram nesse período a cena de um professor um guerreiro um herói que para não deixar os seus alunos sem aula recorria diariamente a uma lan house porque o salário desse professor não permitia que ele tivesse um equipamento em casa um computador um notebook que fosse e vi depois o depoimento daquele homem ele não tinha nenhum tipo de ajuda de custo para pagar aquela lan house e as horas que ele ficava ali me recordo também padre Júlio de uma cena a deputada Aleninha vai se lembrar de dois alunos da cidade de Arinos que caminhavam três quilômetros diariamente para chegarem no alto de uma serra e ali leci no alto da serra não tinha nenhuma sombra mas era o único lugar da zona rural em que eles conseguiam um pequeno sinal de internet para acompanharem as aulas online os professores e professoras tiveram que nesse período ressignificar todo o processo de ensino aprendizagem processo pedagógico porque eu falo como professor nenhuma aula de didática que eu tive fosse na licenciatura ou no mestrado me ensinou como que eu deveria lidar com aula remota mas gostaria de pedir aos dois sacerdotes que aqui se encontram e gostaria de levar também ao padre Patrick uma sugestão para a inclusão das discussões em torno da campanha da fraternidade se me permite a ousadia padre Júlio se me permite a ousadia padre Mateus eu de tudo que eu li tem um texto que me chamou muita atenção que era a proposta de retomada das aulas presenciais no mundo um texto do professor Boaventura Souza Santos pequeno texto de 34 páginas onde ele fala que é a oportunidade que a educação tem de implantar duas coisas e eu não vi isso no texto da campanha da fraternidade acho que são discussões que podem levar ao avance muito daquilo que a gente almeja daquilo que a gente objetiva enquanto igreja a questão da liberdade do docente e do protagonismo juvenil a liberdade docente e protagonismo juvenil duas propostas que são para mim fantásticas e não temos muito tempo aqui para explanarmos sobre isso mas está lá no texto do professor Boaventura Souza Santos texto bastante conhecido ele foi de certa forma bastante publicizado e compartilhado inclusive um texto que a gente tem livre acesso na internet mas acredito que é um tema professora Leninha Leninha também é professora pessoal é um tema muito propício e não tenho dúvida nenhuma que sai do coração de Deus para que a igreja do Brasil como sempre fez fosse protagonista dessa discussão fazendo com que a campanha da fraternidade tão criticada por alguns tão injustificadamente criticada infelizmente esses não entenderam a dimensão social do evangelho a capacidade que a igreja tem de dialogar com a sociedade e através dos seus instrumentos de evangelização fazer com que a sociedade reflita ressignifique e refaça os seus rumos e os seus caminhos essa também é a missão da igreja essa é a missão confiada daquele que é o maior educador de todos os tempos então me orgulho muito de fazer parte dessa igreja me orgulho muito de como o professor vê pela terceira vez a campanha da fraternidade em um tempo tão favorável discutir educação já que todos os prognósticos dão conta de que nós teremos aí um atraso pedagógico de 12 a 20 anos mas eu acredito que os tempos de crise os tempos de caos são tempos também para aproveitarmos e aproveitarmos para a mudança de rumo e sobretudo nessa mudança de rumo fazemos aquilo que é tão aquela palavra que é tão cara para nós uma conversão uma conversão social uma conversão de proposta e acima de tudo uma conversão civilizacional que é o que a gente mais precisa nesse momento fica aqui então mais uma vez meus agradecimentos a todos que participaram e nós já temos aqui alguns requerimentos que nós vamos votar na próxima audiência como desdobramento das discussões que aqui foram feitas também atendendo a proposta da professora Leninha que a gente volte nesse tema para não deixar que a campanha da fraternidade fique exclusivamente no tempo quaresmal já que a proposta da igreja é que esse tema ele seja discutido durante todo o ano Deus abençoe a todos meu grande abraço agradecimento especial a deputada Leninha e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a presidência a presidência de todos a presidência de todos a presidência Obrigado.